Bom, o National Health Service, o NHS, foi criado no Reino Unido no pós-guerra em 48 e o SUS foi criado em 1988 com o processo de redemocratização política do Brasil. Os dois sistemas são baseados na universalidade, caráter público e integralidade. Esse estudo analisou as ações e serviços de saúde bucal nos dois casos, nos dois sistemas. Foi um estudo de revisão da literatura com base de dados científicos disponíveis no portal da CAPES. Foram também consultados outros sites oficiais como da OMS, IBGE e os departamentos de saúde dos dois países. Do ponto de vista da epidemiologia, a gente tem no Brasil 46% de crianças líquidas de cária aos 5 anos, o índice CPOD aos 12 anos 2.1. Enquanto que no Reino Unido a gente tem o índice de CPOD que vai girar em torno de 1.2 na Inglaterra e 1.5 no país de Gales, por exemplo. 76% das crianças de 5 anos na Inglaterra sem experiência de cária e óbvia e menos de um dente cariado ou extraído no Reino Unido. Então a gente tem de fato indicadores de cária dentária bastante favoráveis, bem melhores na situação do Reino Unido e de perda dentária também. No Reino Unido são 12% de perda dentária total e presentes em adultos acima de 45 anos, enquanto que no Brasil os idosos e os adultos necessitam de algum tipo de prótese, sendo que o edentulismo total está presente em pelo menos 15% dos idosos. Com relação à população, o SUS é universal e gratuito para todos os cidadãos, ainda que com problemas de cobertura e implantação. E no Reino Unido a gente tem acesso gratuito a cuidados odontológicos e a uma população específica, menores de idade, gestantes, pessoas que recebem benefícios de baixa renda. Em relação aos profissionais de saúde bucal, a gente tem bastante diferença também entre as duas situações, sendo que o Brasil tem um número muito maior de dentistas, 237.795, com cerca de 48% deles vinculados ao SUS. No Reino Unido são 41 mil dentistas e cerca de 65% realizavam atividade do NHS no âmbito da atenção primária. Há uma outra diversidade de tipos de profissionais odontológicos que só existe no Reino Unido, como as enfermeiras odontológicas e os higienistas. Com relação à oferta e implantação dos serviços também é diferente nos dois sistemas. A oferta de serviços de saúde bucal é pública no SUS, são equipes de saúde bucal no âmbito das unidades básicas de saúde e são centros de especialidades odontológicas que são serviços públicos mantidos principalmente pelos municípios. Já no NHS são dentistas do setor privado que são credenciados ao NHS para fazer a prestação de serviços. Os serviços de média e alta complexidade no Reino Unido são oferecidos no âmbito hospitalar. Há serviços também odontológicos comunitários. Com relação à floretação, no Brasil ela é obrigatória, apesar da implantação desigual e de ter problemas na vigilância. Cerca de 76% dos brasileiros se beneficiam dessa medida, enquanto que no Reino Unido 11%. O financiamento também difere nos dois sistemas, sendo que o gasto em saúde do Brasil é cerca de 8% do PIB com 55% gasto privado. Já no Reino Unido é 9,6% do PIB, sendo 79% desse valor gasto público. Então, de fato, há uma perda de financiamento em relação ao gasto público no Brasil. 12% da população brasileira é coberta por planos exclusivamente odontológicos e no Reino Unido cerca de 25%. Apesar do acesso universal, a cobertura das ações no Brasil é insuficiente a problemas de implantação. A porta de entrada para atendimento e saúde bucal ocorre pela atenção primária nos dois sistemas. No Brasil, há pouca regulação do governo ao setor privado, comparado ao Reino Unido. Com relação aos pressupostos que orientam a prática odontológica nos dois sistemas, também são diferentes. No NHS, a gente tem uma odontologia mais voltada para a odontologia de mercado, enquanto que as ações no âmbito do SUS são orientadas mais no modelo da promoção da saúde e da vigilância em saúde. No SUS, a gente tem um agravamento do subfinanciamento com a publicação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos em saúde durante 20 anos. Então, uma medida de austeridade importante que vai afetar o financiamento da saúde bucal também. E, como consideração final, a oferta pública universal de serviços odontológicos é relativamente recente no Brasil, convergente com os princípios do SUS, visa reduzir as iniquidades em saúde, as desigualdades, sobretudo num país onde cerca de 80% da população é considerada dependente do SUS, e 13,5% em situação de extrema pobreza. Então, cabe a gente refletir sobre a sustentação dessas políticas de saúde pública, sobretudo num cenário de medidas restritivas que compromete bastante o financiamento das ações e serviços de saúde no Brasil. A análise comparativa dos dois casos pode auxiliar na construção de cenários e perspectivas para a política, ameaçada por essas recentes medidas que eu citei. Agradeço a atenção, algumas referências, segue o contato para que a gente possa conversar e tirar qualquer dúvida sobre o trabalho e toda a apresentação realizada.